Vou falar com o Claptrap Ele tem uma missão chamada Claptrap Secret Stash Que quer dizer o armazém secreto do Claptrap Aí você fala com ele E ele fala, você é maravilhoso, você me ajudou a chegar em Santuário E eu tenho um armazém secreto Que é muito, muito longe daqui E você vai ter que fazer um caso de missões Que depois, pra você E depois eu vou lhe dizer onde é que tá Esse armazém secreto E aí ele fica falando ali, matar o senhor dos Skag Dançar, não sei o que Matar o destruidor dos mundos Um bocado de coisa, mas na verdade o negócio tá aqui Beleza, na verdade, isso aqui é o seguinte Essa aqui é onde você vai trocar equipamentos entre os personagens Por exemplo, se eu tiver aqui com essa Ruby E eu falo, pô eu quero, eu tenho outro personagem Que eu quero que esse personagem também use essa arma Eu venho aqui e boto a Ruby aqui E entro com outro personagem e venho aqui E vai ter, e a arma vai tá aqui Que nem aqui ó Essas armas aqui são de outros gameplays que eu tenho Ó, só você se ligar, uma coisa interessante Ó, que legal O, o, o cadeado É, é do Claptrap É um cadeado de Claptrap Que bonitinho Eles iam vender essas coisas, iam ganhar até um dinheiro Vamos ver aqui Beleza Pegar esse XP, que é fácil Tá na manha Beleza, deixa eu ver agora Agora tem aquela missão do Marcos Que é rapidinha Tranquilos Não tem estresse Você vai lá Faz seu negócio E Ganha seu XP Na manha Deixa eu ver aqui Não tem nada aqui que precise Aí o Marcos vai Vai mostrar Essa senha do Marcos O cara tentando devolver uma arma Dizendo que não funciona O Marcos dá-lhe um tiro na perna dele E aí ele fala Pra mim tá funcionando beleza Só em Borderlands mesmo Vambora A gente vai pegar essa missão agora com o Marcos Que é Beleza Marcos E ele vai explicar como é que funcionam os elementos Ele vai trazer um infeliz pra cá E ele vai explicar como é que funcionam armas elementais em Borderlands Que é bem legal Eu já fiz essa missão Mas a ideia É simples Ele vai lhe dar uma arma De fogo E no meio que tem barra vermelha É feito de carne e osso Então ele é vulnerável a fogo Aí você vem aqui Fala com o Marcos E pega a próxima missão E aí ele fala Bom, agora você tem que utilizar Armas De eletricidade Tipo essa aqui E que ela é Bastante eficiente Contra Inimigos Que possuem escudos Beleza E agora a próxima é a arma Inimigo com barra verde É inimigo que tem armadura Então você usa uma arma De corrosão Que vai causar muito mais dano nele Acho que é mais 75% De dano E o próximo É como funciona Armas de slag Que você Bota o inimigo pra ficar Sob efeito de slag Troca de arma E aí Dá-lhe pancada no infeliz Pronto Beleza Já ganhamos Alguns XP Ó Não é pouco não Uma quantidade até Boazinha de XP Deixa eu ver agora O que eu vou fazer Não Isso aqui não Eu vou Eu acho que eu vou fazer o teste Beleza Deixa eu ver Essas duas missões Já foram Hum Vou fazer uma missão legal Aqui agora Vou mudar A estratégia aqui Com o Ganzerka Deixa eu botar aqui Outro Classmod E vou tentar Ficar Ganzerkando O resto da vida Agora Deixa eu ver Deixa eu ver Qual a habilidade Esse aqui Um ponto aqui Quatro em IPCA Cinco Um ponto aqui Ainda tem umas três pontos E eu vou botar em Deixa eu ver A velocidade de reload Vou botar em lock and load PDS desligado E agora eu vou Ficar Ganzerkando O resto da vida Deixa eu só fazer um teste aqui Deixa eu ver Cadê a minha Lady Fists Cadê? Cadê? Lady Fists Ok Ganzerkei Ok Pera aí A Lady Fists Tem que ir pra Outro canto Bom Deu tudo errado aqui Pera aí Agora deu tudo errado Não Beleza Agora deu Deu tudo Tudo errado Tudo bem Eu Deixa eu trocar Isso aqui De mão Não Não Deu Tudo errado Vamos embora Vamos embora Ok Como é que eu vim Parar essa área aqui? Não faço ideia Porque isso aqui Inclusive Bom Não era pra eu conseguir Vim pra cá Mas já que eu vim Tá Beleza Vou pegar essa missão aqui Que é pra devolver a força Pra essa área Tá Beleza Deixa eu ver Aqui Senhor Opa Essa arma do nível 30 Causa mais dano Que essa arma do nível 32 Então vai ser ela Então vai ser ela Então vai ser ela Isso aqui não tá funcionando Tranquilo Essa missão Ela Não é tão ruim Quando você tá de carro Agora ela vai ser ruim Porque eu tô sem carro Mas tudo bem A gente já fez ela antes Não vou perder algum tempo Tá Peraí Deixa eu ver agora Peraí Hã É isso mesmo Peraí Modo gaseca Isso Não 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 era isso que eu queria Mas tudo bem Vai ser Vai ser Vamos lá Vamos lá Primeiro a gente tem que subir Subir onde? Ok Vamos subir aqui Vamos embora A gente pegou aqui a parada Apareceu uma galera aqui Vamos Beleza Só alegria Já foi o primeiro Pena que agora eu tô sem Nossa Já tem Tracar de arma Tá lindo isso aqui Tá lindo Tá lindo Será que eu consigo? Uhul Vambora Não Mano Tudo errado aqui Meu Deus do céu Tudo errado Tá bom Vamos Pro lado de lá Que a parada vai ser mais rápida Acordo de ficar esperto aqui Porque Nessa área tem muito inimigo Vambora 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 Nossa E é que eu nem posso fugir O que tem é inimigo mesmo Nossa Vamos Vambora Agora a gente começou a A gente passou A gente passou O nível Normal Todo Praticamente Sem Ganzer Sem entrar Entrando no modo Ganzer De vez em quando Mas agora não tem jeito Porque Nossa Já conseguimos Já conseguimos as habilidades Básicas Pra gente conseguir Tá praticamente o tempo todo Você tá vendo que Não sai do modo Ganzerk aqui Vamos Vamos E agora É Pegar o carro Tem uma série Nossa Vamos Vamos lá Mano Pegar Esse aqui Agora Começa a ficar Um pouco Mais fácil Quando você tá Em modo Ganzerk Praticamente o tempo Todo Não fica mais tão difícil Pá A gente já pegou A segunda parte Vamos pegar A terceira parte E agora A gente tá de carro Sua alegria Ó Acelerar Uhul Adiantar o lado Uhul Não Agora Errei 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 o caminho Errei 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 o caminho Vamos voar aqui Tranquilidade É aqui Nossa Esse filho da mãe Dá Um monte de XP Acho que são Não sei quantos mil de XP ele dá Beleza Nossa Mais um infeliz É outro Outro Sai 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 de perto Sai de perto Nossa Nem sei o que tava rolando ali Jogar uma granada aqui Duas logo Pra ver se o bicho Tem algum infeliz aqui Me perturbando Era esse aqui Vamos 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 Dando crítico Uhul Vocês entenderam Por que vale a pena Investir no Gazerka Aqui ó Agora É só alegria Praticamente Cadê Cadê Vamos 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 Ué Pega aqui Vai Não 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 Preciso matar Algum Infeliz Esse aqui Preciso matar Esse infeliz aqui Porque senão Eu vou ficar sem o Gazerka Bem na hora Que o bicho vai pegar E eu não posso Ficar sem o Gazerka Logo agora Nossa Não 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 Sai pra lá Mesmo assim Mesmo assim A gente consegue matar alguém Vai Vamos Sai Esse Rabbit É muito chato Pronto Na cara Já foi Vamos Nossa Que Vamos Dando crítico Dando crítico Pronto Cadê Esse infeliz Beleza Sobrevivemos Rapaz Não é fácil Não Vambora 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 Outra coisa Boa Que a gente vai Ficar meio Despreocupado Com munição Agora Nossa Apareceu 500 mil Inimigos Ali Não sei De onde Estão vendo Tão de inimigo Apareceu Ali Beleza Vamos lá Vamos botar Aqui Essa parada Beleza Vamos subir Vamos Uhul Conseguimos Agora Vamos ligar Aqui a parada Ok Beleza Pegamos Nossa Deixa eu ver Aqui se eu Consigo Fazer Um negócio Pronto Agora A gente Já tem Força Deixa eu ver Aqui Vender The Box Agora Já posso Usar La Cax Vender Gwen's Head Vender Isso aqui Nível 31 Vai Embora Deixa eu Ver O que Mais Tá Por enquanto Eu vou Fazer Só Isso Deixa eu Ver Aqui Tirar Essa Arma Ok Deixa eu ver Se agora Eu consigo Tem alguma coisa Errada Aqui Tem alguma coisa Muito errada Aqui Tá bom Deixa eu ver Agora Vou pegar Mais uma missão Pra passar De nível Tá bom Obrigado.